Olá, povo de Deus, segunda-feira da quarta semana do Advento, dia 19 de dezembro de 2022. Nossa reflexão de hoje é a partir do livro dos Juízes, 13, de 2 a 7 e 24 a 25a, e Lucas 1, de 5 a 25. Naqueles dias havia um homem de Saraá, da tribo de Dã, chamado Manué, cuja mulher era estéreo. O anjo do Senhor apareceu à mulher e disse-lhe, Tu és estéreo, não tiveste filhos, mas conceberás e darás à luz um filho. Toma cuidado de não beberes vinho nem licor, de não comeres coisa alguma impura, pois conceberás e darás à luz um filho. Sua cabeça não será tocada por navalha, porque ele será consagrado ao Senhor desde o ventre materno e começará a libertar Israel das mãos dos filhos teus. A mulher foi dizer ao seu marido, veio visitar-lhe um homem de Deus, cujo aspecto era terrível, como de um anjo do Senhor. Não lhe perguntei de onde vinha, nem ele me revelou o seu nome. Ele disse-me, conceberás e darás à luz um filho. E de hoje em diante, toma cuidado, para não beberes vinho nem licor, nem comeres nada de impuro, pois o menino será consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Ela deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. O Espírito do Senhor começou a agir nele no campo de Dã. O livro dos Juízes relata fatos situados entre 1200 e 1020 a.C., descrevendo a continuação da conquista da terra e a vida das tribos até o início da monarquia. Trata-se de um tempo de democracia tribal, cheio de dificuldades. As tribos são governadas por chefes que têm cargo vitalício, os chamados juízes menores. Nos momentos de grande dificuldade, surgem chefes carismáticos, juízes maiores, que unem e lideram as tribos na luta contra os inimigos. O nosso trecho de hoje tem um gênero literário bem comum na Bíblia, envolvendo o nascimento de personagens significativas para o povo de Israel. Pode significar o nascimento de Isaac, Samuel no primeiro testamento, como João Batista e Jesus no segundo. É bastante comum merecer destaque filhos de mulheres consideradas estéreis ou em alguma situação que deixe claro a imprescindível intervenção divina. Assim, o filho que nasce é claramente um dom de Deus com uma missão salvífica em favor do povo. Aos chamados, Deus apenas pede total colaboração, uma alegre simplicidade e uma completa fidelidade ao projeto de salvação. Sansão significa filho do sol e ele foi um dos juízes do povo de Israel. Era da tribo de Dan e a ele se atribuiu uma força sobre-humana capaz de despedaçar um leão com as mãos e massacrar um exército inteiro de filisteus, usando apenas a mandíbula de um jumento. Conta-se também que ele tinha o voto de Nazireu, que impedia o corte dos cabelos. Por isso, sua amante Dalila aproveitou-se do sono de Sansão e o fez quebrar esse voto, cortando-lhe os cabelos, fazendo-o perder sua força. Para além desta lenda, o que conta mesmo é a história do período dos juízes que permitiu ao povo de Israel experimentar um sistema de tribos, sem exército e sem monarquia, uma espécie mesmo de democracia tribal, muito interessante, que serve de especulações sociológicas até os dias de hoje. Lucas 1, de 5 a 25. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos porque Isabel era estéreo e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no tempo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse, Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus. E há de caminhar à frente deles com o Espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então, Zacarias perguntou ao anjo, Mas como terei certeza disso? Sou velho, minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu, Eu sou o Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo E não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que ande e se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias, admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes. E compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante cinco meses. E ela dizia, Eis que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Os exegetas portugueses fazem um excelente paralelo entre as narrativas do nascimento de João Batista e de Jesus. Vejamos. A narrativa do nascimento de João oferece-nos pormenores que encontramos já no Primeiro Testamento, nomeadamente no nascimento de Sansão. Aparição do anjo, perturbação e temor da pessoa visitada, comunicação da mensagem celeste, um sinal de reconhecimento. A narrativa da anunciação a Zacarias também deve ler-se tendo presente da anunciação do nascimento de Jesus. Encontramos algumas semelhanças, mas também diferenças essenciais. Zacarias é visitado no templo e Maria é visitada em sua casa, em Nazaré. Zacarias revela-se incrédulo e Maria cheia de fé. João Batista nasce de uma mulher estéreo, enquanto Jesus nasce de uma virgem. João será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe e muitos se alegrarão com seu nascimento. Jesus será concebido por obra do Espírito Santo e todos se iam de alegrar com seu nascimento. Zacarias ficará mudo, Maria em toa, o magnífica, em casa de Isabel. Cada um de nós pode recontar a sua própria história à luz da fé e percebendo a ação de Deus em cada detalhe da sua vida. Um beijo no seu coração.